Galera da voz, tutupá, tutupu, tutupá, ah, isso aqui não tem graça, ô Dorias, dá pra ir lá na batera, rapidão, rapidão, hoje nós temos um vídeo sensacional, 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 vamos ver como é que tá minha memória aqui, vamos analisar Hoje esse baterista resolveu cantar, vamos ver se ele... O que leva, epa, o que leva um baterista de grande expressão, como já era Fio Collins, resolveu cantar É disso que a gente vai falar hoje, do Fio Collins, ele voltou a ser assunto aí, por causa da despedida e tal, o pessoal dizendo que foi a maior tristeza Eu acho que ele já cumpriu a missão dele e eu vou mostrar pra vocês ele em dois tempos, cantando quando jovem, cantando quando mais jovem ainda Nós vamos ter uma expressão agora, cantando quando jovem e cantando quando bom jovem Antes da gente continuar, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like e o teu comentário, me chama de lindão e compartilha esse vídeo com a galera Obrigado Adonias, compartilha esse vídeo com a galera da voz, vamos fortalecer essa galera, pra quem quer aprender a cantar, não como eu tocando bateria Aprender a cantar de verdade, segue a vinheta aí Disseram pra você que pra cantar é preciso ter o dom, enganaram você e você se acha incapaz, já tentou de várias maneiras e não conseguiu aprender a cantar Eu quero te apresentar o meu curso A Base do Canto, o link tá na descrição desse vídeo e você vai cantar bonito, corre lá Vamos lá, Phil Collins ao vivo A Angans our words, eu acho que é isso que a gente tá cantando O drive dele, cara, o timbre era muito diferenciado Ah, ficou sustentando a mesma nota, o Adonias tinha falado A voz dele Não existia a força de projeção É ali uma região confortavildíssima pra ele Tranquilidade, né? Tranquilidade, vocês viram que regravaram agora num projeto de clássicos aí Teve um cantor brasileiro que regravou, mas não ficou nessa pegada aqui, cara Não sei por que a galera quando enxerga esse tipo de música, eles enxergam a emoção Isso é o problema de brasileiro Ele enxerga a emoção naquilo que faz força, naquilo que sofre pra fazer E não é verdade, olha como é emocionante isso aqui Sensacional Passou um pouquinho, viu? Passou um pouquinho O que é ótimo acontecer pra comprovar pra gente que é ao vivo Esse não é o baixista do Toto, não? Que tá aí no cantinho Esse vem ou não teve no cor? Ali Ó, Marcelo É esse aí, qual é o nome dele? Qual é o nome dele? É esse aí, qual é o nome dele? É esse aí, qual é o nome dele? Cuca Teixeira A que nível fica Phil Collins? Cara, pra época dele foi referência pra essa turma toda Ele foi referência pra essa galera? Como destreza Como baterista? Como baterista, como técnico Técnico, técnico e bateria É? Não sabia disso não Ele não era tipo o do Roupa Nova lá, né? Claro Ah, não, não Ah, não, não começa com isso Não começa Vamos voltar pra voz que já vai dar Já vai dar contendo aqui, gente Já vai dar desentendimento Sensacional, hein? E tranquilão, sem força Tranquilo Ah, que da hora isso aqui Na manha, hein? Sabe quem tem um jeito assim De largar o drive aqui no Brasil? O Bruno O Fablione O Bruno do novo vocalista Do Rosa de Saron Ele tem esse jeito de largar o drivezinho Bem na medida Lee 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 Scaller O nome do baixista que passou Que sensacional, cara Tinha esquecido Quanto que essa música é interessante Aqui, hein? Saiu um pouquinho Ah, meu Oh, meu Fiz que nem nosso amigo lá O Gaiteiro Ah, meu Esqueci o nome dele Ah, meu Não gosto Nada Cara Uma coisa que Talvez você esteja sentindo falta Nesse tipo de arranjo É Não vai ter Sensacional Gente, eu quero mostrar ele Pra vocês Agora, tá? Há dois anos atrás Ele apareceu sentadinho Cantando E teve gente dizendo Que não Que ele não cantou E eu vou mostrar pra ele Pra vocês Baixou Baixou bem, hein? Baixou bem Tá Ele tá com 71 anos Baixou bem, hein? Sensacional Afinadíssimo, cara E ele já Vocês viram que ele já encontrou uma Que isso acontece É comum, tá, gente? Por quê? Porque essa musculatura Que a gente precisa Pra articular As palavras E também organizar A O fluxo de ar Esse ar que fica aqui Aqui solto Assim, ó Nossos bruxos Começam a ficar Nossa musculatura Começa a mudar E é interessante Que você vai estreitando Seus espaços E você vai cantando assim Quando idoso Não tem problema nenhum When you want 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 É um subterfúgio É uma saída É um jeito Novo de fazer Ele mudou o jeito De projetar A voz Saca? Como baixou o tom Ele baixa o tom Logo se apresenta Um timbre Que antes a galera Não ouvia Não houve mudança na voz O que acontece É que baixou muito o tom Entende? Se a gente vai comparar aqui Grava essa tônica Ele baixou um tom e meio Baixou um tom e meio E logo a voz Apresenta um timbre Que antes a galera não via Cara, o que é impressionante É a afinação dele Vamos tomar vergonha Meu Deus do céu A gente tem que estudar Que é muita É muita É muita desculpinha É muito papo furado Se daqui a 10 anos Eu estiver desafinado E os cantores que andam Desafinados por aí Continuarem desafinados Afinação é uma coisa Que se adquire estudando Preparando Não caiam Não caiam nesse papo De que técnica vocal Atrapalha vocês Pelo amor de Deus Não caiam nesse papo É a mesma coisa De dizer que Você aprender a ler E escrever Não vai melhorar Na sua comunicação Que essa pessoa A galera que fala isso Que prega isso por aí Não deveria ter Nem escolaridade Então, cara Pô, vive numa boa E não precisa de grana Não precisa ter conta bancária Não precisa ler Aprender a ler E escrever Não precisa Vai te atrapalhar De ser você naturalmente Porque naturalmente A gente nasce sem falar Naturalmente A gente nasce sem cantar Naturalmente A gente não sabe se comunicar A gente estaria Engraçado eu fazer isso Oh, Adonis Logo hoje Que a gente tem visita Desculpa, Marcelo Eu quero ver quando ele subir Cara, ele tá muito afinado E ele busca O corpo dele Está se expressando junto Percebam isso aqui Mas ele em movimento nenhum Deixa cair a afinação Oh, Topetinho Desce Desce da sala Desce Manda um WhatsApp Pra mãe Pergunta pra ela Se tem alguém na sala Se é seguro você descer E avisa ela Que a sua franja Vai ser cortada hoje Por um careca ainda Sensacional, cara Agora é uma parte Que eu não ouvi Vou ter a mesma surpresa Que vocês Eu não sei se ele sobe Porque é difícil Ah, ele é malandro, cara Ele não ia cair nessa, né, cara Ele entendeu que existe Um outro caminho Ao invés dele fazer Ele fez Não desafinou Continua Afinadíssimo Pô, cara Legal, hein E vem o Chains, né Vocês perceberam Que tá Chains Que da hora, cara Que lindo Ver isso aqui, gente Sensacional, cara Sensacional É como ver um tiozão Batendo uma bola, cara Sabe Você vê que ele vai Que ele faz o jogo Mas ele já tem Uma outra consciência Ele entende Cara, meu corpo mudou A idade chegou Pô, tá tudo certo, cara Tá tudo certo Vou mexer esse bracinho aqui Sabe-se lá, cara Você não sabe Nós ainda somos jovens Mas e quando a gente tiver Mais velhinho aí Se a gente Pra pegar a nota Pô, não tô chegando Mas se eu faço aqui Pô, já tem um compromisso Legal Eu vou usar esse subterfúgio Cara, o hominal é bobo, cara Ele é um baterista Que segundo o Marcelo Campos Foi uma referência Pra todos os bateristas Da época Só pra vocês terem Uma noção, viu E a gente colocou nomes Aqui de Deville Eco De Kiko Kiko Freitas Dennis Chambers É, você não sabe É, você não sabe quem é, né Cara Você não sabe quem é, né Então dá uma pesquisada aí Álvaro Lopes Dá uma pesquisada aí Você que pensa que Eu sou um retardado E Ah, não vale a pena discutir comigo Você tá enganado, cara Sou músico, viu Sou músico, filho Não fica jogando Conversinha fiada Não vem conversar comigo Que nem criança Seja adulto e vai estudar música Ó Vamos separar os homens da sala Os topetinhos estão aí? Os topetinhos precisam ver Hoje é dia de cortar franjas Cara Olha 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 quem tá na batera É ele? Cara Não, é o Phil Collins cantando Chester Thompson na batera, velho Ah, cara E o baixista tá ali, velho Do todo Cara Que sensacional Olha que legal, cara O cara se reunir Depois de 30 anos Depois de 20 anos Cara Vamos fazer um som de novo? Vamos fazer um som juntos? Olha que legal, cara Cara Esse baixista é sensacional Ele tá vivo, né? Cara Ele é sensacional Quem não conhece o trabalho dele Pode assistir um pouco dele no toto Esse cara é demais Olha que incrível, cara Não tem uma nota fora Não tem uma Uma Sequer Uma nota fora Olha isso, cara Ele foi, cara Que sensacional Ele deu um tapinha na nota Ah, cara Olha isso aqui, gente Olha isso aqui Não dá, cara Não tem o que falar, gente Não tem o que falar O homem é sensacional Não tem, cara Não existe nada Que mexa tanto comigo Quanto alguém Chegar nessa idade Com esse compromisso Sem desculpas Vamos falar Esse baixista Ele gravou baixo Em músicas da Elisa Regina Em 1993 Não, ele é fenômeno Não tem nada Não tem nada, gente Que mexa tanto comigo Quanto ver Um cantor desse Nessa idade Chegar aqui Sentar e fazer Uma coisa tão bonita Dessa Eu espero que a galera Reveja alguns Comentários Sem noção Que fizeram dele Essa semana Ele é um senhor Chegou aqui Com uma afinação impecável Vocês querem Sabe A galera não respeita mais A questão da idade A voz vai mudar O timbre vai mudar Fio Não pode mais Chegar no palco pulando Não tem mais saúde pra isso Não tem mais vigor pra isso Não tem mais a juventude Ao seu favor Mas sabe o que ele tem? Um compromisso Com a música Que é demonstrado Até os dias de hoje Com a afinação dele Palmas pra Fio Collins Gente Emocionante Cara Emocionante Esse cara Fio Collins Fio Collins Galera da voz Obrigado Obrigado Tchau 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 Tchau